Miraculous do gato, cão e gato. Que engraçado. Que demais. Que bom trabalhar com você, Cat Noir. Anda, dêem as patas. Eu sabia que vocês iam se dar bem. Essa é a magia dos Miraculous. Até cães e gatos convivem em harmonia. Vocês vão passar muito tempo juntos agora que ele entrou pra equipe. Ai, pra sempre. Pronta, equipe Miraculous?